Nós estamos gravando aqui na Saves Seminoves e tem um comentário que eu sempre faço. Alguém quer comprar um Gol usado? Quando chega aqui, não encontra só um, nem dois, nem dez. É impressionante a variedade. Entre 250 e 300 seminovos para a ponta integra, só Gol, são mais de 50. E não é só Gol, Gol paga, Escort, todas as marcas. Carros importados também. Carros importados. E, gente, em condições de pagamento, vocês não acreditam. Financiamento com entrada, financiamento sem entrada, algumas condições. Parcelo a entrada para vocês, se você quiser, em três vezes, ato 30, 60. O financiamento começa em 90 dias, não acumula parcela. E todos, todos os seminovos da Saves, todos revisados, todos com garantia, todos com nota fiscal e com preço, gente. Porque o vendedor está com um poder de barganha aqui muito forte. Vocês não perdem negócio. Não podemos perder negócio. Você vai vir e vai ter, gente, preço de carro na loja. Você está comprando um carro num concessionário com nota fiscal e garantia com preço para revendedor. Você vai vir e vai negociar com o vendedor. Você vai barganhar. Ele está proibido de perder negócio. Vem aqui e faça o seu propósito. É a lei da Saves atualmente. E para você que está sem dinheiro, está com o seu carro, venha para cá. Troque de carro. Seu carro entra com parte de carro. Você pode até fazer troca de troco, botar dinheiro no bolso e financiar o resto. Finanze o resto. Em 48 vezes a parcela sai pequenininha e vai caber no seu bolso. Você resolve o seu problema. Em vez de pagar 10% de juros no cheque especial, vai comprar com uma taxa bem pequena aqui na Saves. Inclusive sem entrada. Também é uma opção muito legal, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E a avaliação, então, na hora que você traz o seu carro no país de pagamento, o pessoal também aqui está mais molinho para isso. Gente, faça valer o seu direito. Brigue. Brigue pela avaliação, brigue no preço da compra. O importante é que você venha e fique satisfeito. Isso é que é legal. E olha só o tamanho da loja. Eu sempre fico impressionada. Eu falo, quem entra aqui realmente não sabe nem por onde começar. Muitas opções. Quando ele fala em baixar o estoque, tem que lembrar que todo final de semana gira muito rápido isso aqui, né? Gira, entra muito carro, sem dúvida nenhuma. E aproveitando também, falando em estoque, o estoque de zero quilômetro para esse final de semana são mais de 400, zero quilômetro. Todos. Pronta a entrega. É chegar, comprar e levar. E de que jeito, gente? Cobrindo qualquer oferta. Você pesquisa, dá a sua volta, vai nos concessionários e vem aqui na Saves. Zero quilômetro. Cobrindo qualquer oferta com condições de pagamento excepcionais, com entrada, sem entrada, o seu usado valendo muito. Troca com troco também. A sua carta de crédito vale. Faça valer seu direito de consumidor. Venha para a Saves. A hora que você chegar, você vai notar a diferença no preço e em estoque. E quando você faz a opção de comprar o seu Volkswagen zero quilômetro, você tem que vir até a Saves. E para você que quer comprar o seu semi novo, vai passeando aqui, que enquanto isso a gente vai acabando de bater papo. Então, aqui a lei, tanto para zero quilômetro da linha Volkswagen, é não perder negócio, como também para seminovos. Não podemos perder negócio nem para seminovos, nem para carros zero quilômetro. O cliente que vier, gente, com intenção de compra, dificilmente vai sair daqui. Primeiro, a opção de escolha, ela é muito grande. O cliente vai poder ter opção de escolha totalmente. E para carros usados, para carros zero, cobrimos qualquer oferta. De segunda a sexta das oito, às vinte e sábado e domingo das nove, às dezoito. É uma loja em frente a outra aqui na Avenida dos Autonomistas. Mil e um, telefone para carro zero, três meia oito nove, sete cinco zero zero, três meia oito três, três nove 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 nove. Para usados, se insistir, se der o culpado, insista, venha pessoalmente, que é o melhor negócio que você vai fazer. Não importa em que região você esteja, venha para cá, que você vai fechar um super negócio, é sábio, é sábio, é sábio, é sábio, é sábio, é sábio, é sábio.